Atenciosamente, oi meu coração! Oh, eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse venho a comunicar E quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por internet de alguém na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonados Oh, eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado